Quero convidar o nosso amigo Luan, vem pra cá Luan E aí povo de Deus, joga a mão pra cima e vamos celebrar Glória a Deus Ó, quero ouvir vocês assim com a gente Oh glória, Jesus é bom E o que? Oh glória Jesus é bom Ele é bom demais Ele entrou na minha vida e mudou o meu coração Oh glória, Jesus é bom Tem glória aí crente, joga pra cima Vem, pro lado e pro outro, balança Jesus é bom Jesus é bom, é um Deus consolador Nos garante a vitória, Ele é o nosso Salvador Quem tem Jesus nunca perde a direção E o que? Oh glória, Jesus é bom Oh glória, Jesus é bom Ele entrou na minha vida e mudou o meu coração Oh glória, Jesus é bom Jesus é bom A presença de Jesus até a tristeza salta de alegria Oh glória, Jesus é bom E o mel que separava E o mel que separava, já não separa mais Oh glória, Jesus é bom A luz que outrora apagava, agora brilha e cada dia brilha mais Joga pra cima, joga pra cima Joga pra cima, joga pra cima, eu quero ver Só pra te adorar E fazer E fazer Seu nome grande E te dar O louvor que é devido E aí, estamos nós aqui Quando você se posiciona, Deus dá ordem aos anjos, ao seu respeito Olha o anjo chegando Vem, vem Olha a entrada do anjo Aonde, aonde? Aqui nesse lugar Profetiza Olha a entrada do anjo Aqui nesse lugar Passa a espada Do diabo Pisa na cabeça Pelo sangue de Jesus O que? Satanás tá derrotado E aí, vem A derrotado Satanás tá derrotado Pelo sangue de Jesus Satanás tá derrotado Tá derrotado Satanás tá derrotado Pelo sangue de Jesus Satanás tá derrotado Prepara pra balançar Porque a luta vem Mas eu vim pra te dizer Que Deus é contigo Balança Balança, mas não cai não, hein? Balança, balança tudo Cada vez balança mais Enquanto Deus for minha base Nós balançamos Mas não cai não, hein? Oh, balança, balança tudo Cada vez balança mais Enquanto Deus for minha base Nós balançamos Mas não cai Oh, balança, balança tudo Cada vez balança mais Enquanto Deus for minha base Nós balançamos Mas não cai Balança, balança tudo Cada vez balançamos Enquanto Deus for minha base Quem tá feliz aí? Quem tá feliz não brinca! Joga a mão pra cima Chama! Porque o céu do céu vai descer O fogo vai descer Eu posso ouvir glória a Deus Vem! Eu disse desce fogo Desce fogo Desce fogo E traz vitória pro seu povo Desce fogo Desce fogo Desce fogo E traz vitória pro seu povo Se prepare pra receber Há um som que vem do céu O Deus que servimos O Deus é o Deus de Israel Os anjos já estão aqui Prontos pra guerrear Tua vitória é certa Quem vê na frente é Jeová O céu vai se abrir E a unção vai descer Eu já tô preparado pra ver E a unção vai descer Joga pra cima Joga pra cima Vem! Que desce fogo Desce fogo Desce fogo E traz vitória pro seu povo Desce fogo Desce fogo Desce fogo E traz vitória pro seu povo Desce fogo Você pode cantar isso Canta isso Canta isso Canta isso Canta isso Desce fogo Vai! Desce fogo Desce fogo Desce fogo E traz vitória pro seu povo Desce fogo Desce fogo Desce fogo Quem quer vitória Dá uma glória Quem quer vitória Dá uma lua Desce fogo Glória a Deus Louvado seja o nome de Jesus Obrigada Luan Deus abençoe povo de Deus Obrigada gente Glória a Deus